Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado do boi. A semana começou, tem alguns feriados acontecendo, enfim, São Paulo, a grande São Paulo saiu aí de um feriado longo. A gente aqui no interior, aqui em Campinas, ainda cumpre alguns feriados municipais, enfim, tem aí a questão do consumo, da demanda a ser analisada, mas mais do que isso a gente precisa entender a oferta que existe de animais nesse momento e como os preços estão se comportando diante dessa comparação entre oferta e demanda. E quem nos ajuda nessa análise é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, está aqui já o Douglas com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Bom, Douglas, me ajude a entender que momento é esse, do mercado de boi, do mercado de carnes principalmente. A gente tem, aparentemente, um cenário estabilizado em São Paulo, mas no interior, ou principalmente nas outras praças pecuárias, a gente já começa a ver um distanciamento do que está acontecendo aqui em São Paulo. É isso mesmo? Relata pra gente o que você está observando aí. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos, Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, é bem isso, né? Hoje a gente está vendo aqui, Alexander, uma diferenciação muito grande de dois nichos aqui, vamos colocar assim. É um alongamento bem nítido e isso chama bastante a nossa atenção, porque esse alongamento a gente raramente vê nessa proporção, que é o diferencial de base de São Paulo para os demais estados, para as principais praças pecuárias. A gente tem um percentual de dois dígitos para praticamente todas as praças, com exceção do Triângulo Mineiro. E também o aumento do diferencial boi-china e do boi comum. Do boi-china e do boi comum, a gente vê o boi-china bem mais próximo a 200, 201, 202, dependendo da distância, da qualidade desse animal. E para o boi comum, a gente vê em São Paulo, 190, quando o frigorífico está tentando fazer uma pressão maior, mas na maioria dos casos, 195 para o boi comum. Essa é a nossa visão. Muito bem. Agora, esse distanciamento, ele tem a ver com o quê, Douglas? Com o aparecimento de maior oferta nessas praças? Dá para entender isso? Sim, sim. É possível que sim. Quando a gente vê, principalmente os estados mais fortes ligados ao boi de pasto, como o Mato Grosso do Sul, a gente vê que esse diferencial já abriu bastante. Essa não é a primeira semana que está acontecendo isso, já veio de duas, três semanas. Mas o negócio já veio recuando em outras praças, enquanto aqui em São Paulo teve, inclusive, uma ligeira alta no indicador de ontem. Hoje a gente tem um diferencial de base para Campo Grande, ao redor de 12,5%, que é relevante, para Dourados, 13%, Goiânia, 11%, Rio Verde, 12%. Quando o diferencial de base nesses locais, Campo Grande, ficava ao redor de 7,5% e Goiânia ficava ao redor de 8%. Então essa oferta já ficou relativamente mais confortável em outros estados, em uma semana, duas semanas, talvez essa seja até a terceira semana, enquanto aqui em São Paulo ficou praticamente estável. Isso ainda não dá para entender o motivo, mas pode ser o quê? Uma restrição de oferta ou pode ser uma demanda mais forte acontecendo por aqui? Tem como analisar isso nesse momento, Douglas? Bom, é possível pensar que, querendo ou não, a oferta já... A condição dos pecuaristas em reter esse animal no pasto já vinha mais limitada nas últimas semanas com a falta de chuvas e agora, querendo ou não, ficou até um pouco mais nítida com aquelas temperaturas. Mas se essa oferta não veio em abundância até o momento, talvez seja possível imaginar que não tenha uma oferta abundante, uma oferta grande para chegar também. O fato é que a pecuária já está fora de São Paulo praticamente também, a pecuária se concentra em estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Goiás, e lá a pressão pode ter sido observada mais firme, enquanto aqui ainda a gente está relativamente mais instável. Mas o mercado é bem dinâmico, é bom a gente olhar dia a dia, querendo ou não, São Paulo não é uma ilha também, é a maior praça consumidora, mas depende bastante da oferta e do consumo de outros estados. Nós somos um país, não somos só um estado, a pecuária é interligada. Se a gente tivesse que colocar aí uma tendência para os preços, qual seria hoje diante dos fatos que a gente tem? Olhando para os preços desde que a gente vê o boi em janeiro de 202, de 200 seria uma tendência de sustentação, a gente teve uma tendência de sustentação até o momento. Preços ao redor de 200 para o boi China, 198, 197 para o boi comum, já que os frigoríficos que fazem oferta de balcão em 95, pensando em 97, 98, seria uma tendência de sustentação, sair de 200, 202 para um patamar relativamente mais acomodado, mas sem uma queda expressiva. Muito bem, bom, essa é a tendência aí de preços, mas a gente precisa entender esse equilíbrio entre oferta e demanda principalmente. Nesse momento, como é que está a demanda interna e quais são as expectativas? Depois a gente fala um pouquinho da demanda externa, Douglas. Perfeito, a demanda interna, ela continua relativamente sustentada também, a gente não teve quedas drásticas de preço, quando a gente olha para o preço da carne no atacado, até fazendo uma comparação nas semanas anteriores, a gente tinha 13,10, 13,15, hoje a gente tem uma carcaça cotada em São Paulo de 13,05, houve sim um pequeno recuo, mas isso é natural, sazonal, para meados do mês, a gente passou um período bom de venda de carne, que é o dia das mães, então, querendo ou não, enxugou um pouco esse mercado, mas a situação nossa aqui, interna, ela é relativamente mais sofrida, mais adversa quando a gente olha para a situação externa, isso sem dúvida. A população ainda está conseguindo, sim, levar a quarentena, o autônomo teve ajuda ali, isso estanca a movimentação, mas o cenário não é positivo, então a gente está até um pouco mais receoso com o mercado interno e mais otimista com o mercado externo, já que os últimos dados da Medique mostrou, sim, que esse mês pode ter um bom volume exportado. Pois é, nesses números a gente tem que projeção para maio, diante dos números que até agora já foram divulgados. Bom, para maio, a gente tem, se esses dados fossem mantidos, esse ritmo de exportação, a gente teria 152,1 mil toneladas, quase 153 mil toneladas, que seria um aumento de volume de 31%, 30% mês contra mês, e de 25,7% em relação a maio de 2019. O que mostra que a demanda externa está aquecida, inclusive o próprio Ministério da Agricultura divulgou de ontem para hoje a abertura de mais um mercado. Exato, Tailândia, exatamente, de grão em grão a galinha enche o papo. Acho que o mercado externo deve ser um forte pilar, sim, dos coamentos da produção no segundo semestre, até mais que 2019, que 2019 foi um ano muito bom para exportação, principalmente depois de setembro, quando foram habilitados os plantos para a China. Mas a gente está mais confiante, sim, que o segundo semestre de 2020 deve ser, inclusive, melhor que 2019. Tailândia é um país que tem cerca de 70 milhões de habitantes, não é um país que tem uma renda disponível alta, ele não é um game changer como a China. Por exemplo, em setembro de 2019, a Brasília no mercado todo ficou muito eufórico, mas, sem dúvida, é um ponto a mais, é um carimbo a mais para a carne bovina brasileira. Agora, a rentabilidade ou a margem que a exportação traz para os frigoríficos, ele justifica um ajuste ou, pelo menos, uma condição favorável, de uma maneira geral, para os frigoríficos, que possa, de alguma forma, justificar o que está acontecendo com esse equilíbrio dos preços até agora, Douglas, ou não? São coisas diferentes. É possível que tenha grande influência, sim. Quando a China habilitou os frigoríficos, a gente viu que novembro, outubro do ano passado, não foi só uma planta localizada em São Paulo, foi uma planta em Goiás, uma planta no Mato Grosso, uma planta no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Enfim, houve uma democratização da rouba, vamos colocar assim. A rouba ganhou tração no país como um todo, porque era uma demanda muito grande que vinha e que várias plantas foram habilitadas. Sem dúvida, essa exportação consegue dar mais fôlego para essa indústria. Quando ela recebe em dólares e converte para reais, ela consegue pagar o boi, a matéria-prima que é cotada em reais, com algum fôlego maior. Ela consegue ter um fluxo de caixa mais favorável para a compra de matéria-prima. Então, sem dúvida, essa exportação dá mais fôlego, sim, para ter essa competição por matéria-prima no mercado interno por matéria-prima. Aliás, você tem esse percentual de comparação do preço em reais, Douglas, quando a gente compara com o ano passado, o mesmo período do ano passado, quando a gente compara com o mês passado, enfim, como é que está isso? Sim, o preço em reais por tonelada continua bem forte. A gente tem 25, hoje, o preço médio de 25.181 reais por tonelada, quando a gente coloca com os últimos dados da Medique, isso seria uma alta de quase 8% mês contra mês e 62% ano contra ano. Ou seja, a indústria que recebe em dólares por essa exportação, quando a gente transforma esse preço em reais por tonelada, está recebendo 62,13 a mais do mesmo período do ano passado. Então, isso é um ótimo resultado e alimenta essa competição para quem faz esse tipo de mercado. A gente vê uma tendência muito clara que quem abastece esse tipo de mercado que remunera um pouco mais, ele está acelerando, ele quer colocar animal para dentro, ele não quer deixar nem uma falha. Enquanto aquele que está exposto ao mercado interno, ele tem menos fôlego para poder pagar por esse animal, que é o caso daquela indústria que a gente comentou no início da conversa, que ele paga até 190, 195 para esse animal do mercado interno, um animal comum. E isso justifica até aquele distanciamento de preço que você citou no começo da nossa conversa, entre um boi China, por exemplo, e um boi de mercado interno, um boi comum? Exato, exatamente, principalmente em meados do mês, quando a renda disponível da população fica mais restrita, a gente vê que esse diferencial cresce bastante. O pessoal tentando oferecer os 200 no boi China e até 10 reais, 5 reais a menos no boi comum. Aquela relação 20-80 que a gente tinha e consumo interno e exportação, mudou? Temos um novo patamar nessa relação aí? Sim, a gente pode acreditar, talvez seja cedo para a gente colocar linha por linha, a gente tem que puxar todos os países da lista web, fazer um balanço, mas sem dúvida que em 2020 e 2021, até em função do gap de proteínas que a Ásia precisa suprir e do momento que a gente está vivendo um interno turbulento, essa proporção deve mexer. Essa proporção de mercado externo deve ganhar mais participação nos colamentos da produção. Então, a gente não acredita que esse 25% de mercado externo e 75% de mercado interno se mantenha durante esse ano. É possível que o mercado interno tenha um recuo e o mercado externo tenha alguma expansão nesse mix de escoamento de carne bovina. Muito bem. Mas, enfim, qual o patamar que vocês trabalham aí? Qual que deve ser agora a realidade dessa combinação entre mercado interno e mercado externo? Sim, como você bem colocou, tem muitas plantas ainda sendo habilitadas. A Tailândia é um exemplo recente. Tomara que aconteça mais. A gente tem metade do ano para ser contabilizado também, de 2020. Mas pensar primeiramente, lógico que muita coisa vai acontecer, tem bastante água passada debaixo da ponte, mas pensar em 35%, 65% nesse primeiro momento, nesses seis meses, não seria um ponto fora da curva. Esse é o que a gente está trabalhando agora. Mas é possível que vá até um pouco mais. Depende de como a situação se desenrolar em 2020. Muito bem. A gente tem a participação aqui do Edson Kalls. Ele é de Cacoal. Ele faz alguma consideração aqui que eu gostaria de ouvir a sua análise. Terra Boa, Rondônia. Rondônia, exatamente. Olá, bom dia. Ficou bem claro nesses últimos dias que a valorização da carne foi bem expressiva devido ao câmbio e favoreceram o nosso produto. Porém, o produtor brasileiro, ele não teve participação nesses ganhos do mercado da rouba. E a rouba acabou permanecendo estável, mesmo com o dólar chegando a quase R$ 6. A pergunta é, até quando os frigoríficos vão entender que quando vai bem, todos devem se dar bem e quando a demanda fica ruim para as duas partes? É preciso haver um equilíbrio e repassar os valores aos produtores para que eles possam continuar abastecendo as indústrias. Você vê esse ganho de frigorífico sem repasse para o produtor no final das contas, Douglas? Bom, isso é uma ótima consideração dele. Um abraço pessoal de Cacoal, também a gente gosta bastante de Rondônia. Mas, enfim, faz referência praticamente a toda a nossa conversa, dessa diferenciação tão grande do boi China, do boi exportação, que tem prêmio, que recebe os R$ 200, R$ 202 em algumas situações, enquanto o boi comum é penalizado. O pessoal oferta R$ 190, R$ 192, R$ 193. Enfim, essa questão de pagamento é bem de indústria para indústria, né? Mas é fato que a gente vive um momento agora em que a exportação está dando maior chance e maior espaço para pagar um pouco mais para o animal terminado, enquanto a gente passa ainda por uma crise de saúde e talvez até política aqui no país, né? E a gente está, querendo ou não, o animal que é voltado para o mercado interno tem algum desconto. Esse é o momento que a gente vive, né? Eu concordo com ele, mas acho que talvez seja até um pouco mais de alinhar com o produtor, com a indústria, tem várias indústrias, não ficar refém só de uma indústria, né? Tentar entender o que o mercado está pedindo, talvez no próximo giro ou no próximo ciclo mudar algo um pouco, né? Não ficar tão estático, porque o mercado é bem dinâmico, né? Talvez ele consegue produzir um pouco desse animal China também, se ele mudar alguma coisa na reposição dele, olhar com outra indústria, né? E tentar se alinhar para todo mundo sair ganhando, né? Eu sei que é até clássico, é até comum essa questão de queda de braço entre pecuarista e frigorífico, mas a gente vive num só país, um depende do outro, a pecuária depende dos dois, né? Eu acho que a união nesse momento ela faz a diferença. Mas quem está ganhando, quem está produzindo o Boi China está ganhando, então? Ou pelo menos tem recebido esses repasses, Douglas? Sim, quem faz o Boi China consegue travar, fazer o seu hedge, né? Pode ser via termo ou pode ser via bolsa com contratos futuros ou opções, né? E conseguiu carregar esse estoque ou comprou num preço interessante, consegue ter alguma rentabilidade sim, isso é fato. Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, você falou dessa possibilidade de mudança no perfil de produção para atender esse mercado que paga melhor. Isso já dá para fazer agora? Já o produtor ou melhor, vale a pena investir nessa possibilidade aí, Douglas? É, isso é bem peculiar, né? É bem particular também de pessoa para pessoa. Mas se ele vendeu o animal gordo dele, ele quer comprar alguma reposição, ele pensa em acessar esse mercado, ele sabe que é um animal mais jovem, né? Talvez valha a pena ele conversar antes com a indústria, né? Saber que a indústria que ele vende ou que está ao redor dele, que ele costuma negociar, faz esse tipo de animal, quais prêmios que essa indústria costuma pagar e na hora de ele comprar a reposição, ele pensar nesse fundamento que a indústria passou para ele, né? E ele sim tentar se adequar. Eu acho que dá tempo sim, é questão de conversar ele atrás, não só do frigorífico, mas do fornecedor de reposição dele para ele tentar se encaixar nesse mercado. Legal. Bela dica. Douglas Coelho, meu caro, obrigado, viu, pela participação mais uma vez com a gente. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço a sua oportunidade. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Um abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos conversando com a gente, trazendo informações do mercado do boi. Um mercado que vem estável aqui em São Paulo, no entanto, no interior ou nas regiões produtoras, a gente já começou a ver um distanciamento maior entre os preços praticados por aqui e para os preços praticados por lá. Um diferencial de base que chega a ser de dois dígitos em regiões como Mato Grosso do Sul e também algumas regiões lá de Goiás. Enfim, o Douglas citou o exemplo do Mato Grosso do Sul, 12,5% de diferencial de base para Campo Grande, e, enfim, tem uma situação bastante diferenciada do que está acontecendo no interior para o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. A gente vai acompanhar esse mercado e tentar entender melhor o que vem por aí, principalmente em relação aos preços. Será que se predomina o que está acontecendo nas regiões mais no interior do Brasil ou será que vai predominar o que está acontecendo com o preço da rouba aqui no estado de São Paulo? Coisa para se verificar. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, vamos lá. A gente está sem a cotação da B3? Bom, deixa eu olhar aqui no site para ver se a gente tem aí a cotação da B3. Agora sim, B3 no ar. a gente tem portanto para maio R$204,90 uma alta de 0,64% para junho R$202,40 uma queda de 0,3% portanto não há um consenso aí nas operações o julho R$204,00 mercado estável e o outubro R$203,50 com queda de 0,25%. O indicador ontem fechou a R$206,65 1,52% bastante distante portanto do que está acontecendo nas regiões do interior do Brasil. Muito bem, são os números a gente vai ficando por aqui agradeço muito a sua atenção e a sua audiência daqui a pouco tem mais informações continue com a gente. Música Legenda Adriana Zanotto